Jesus, adoro, exalto e bendigo, ao nome do nosso Deus, por mais um dia, por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz, glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, ele tem nos ajudado, ele tem sido conosco até aqui, nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, 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 mas muito está feliz, por isso, olha só, estou cada dia melhor, mais forte, mais saudável, para a glória de Deus, estou tossindo ainda um pouco, então se eu acabar tossindo aqui durante a nossa mensagem, eu já peço perdão, mas estou ainda em recuperação, porém estou bem melhor, graças a Deus, glórias a Deus, queridos, olha só, Gisele Fortes, eu profetizo sobre o seu ventre, viu, profetizo vida na sua vida, recebe em nome de Jesus, eu creio que o nosso Deus é um Deus que opera milagre e esse milagre é teu, toma posse aí do outro lado em nome de Jesus, glórias a Deus, queridos, entrando para edificar a nossa fé, ainda não estou podendo falar muito, mas eu não quero deixar este dia passar sem edificar a nossa vida através da palavra do Senhor, glória e Jesus, antes, deixa eu dar aquele recadinho abençoado para você, dia 23 e 24 de fevereiro, nosso encontro acontece em São Luís do Maranhão, tá? Então, você que é de São Luís, você que é da cidade vizinha, há pouquinho tempo eu estive ali em Raposa, com Andréia da Colônia, com os irmãos abençoados, com equipe linda que esteve trabalhando para que acontecesse um culto lindo ali naquele lugar, também estou esperando vocês, tá? Em São Luís do Maranhão, todos que são das cidades vizinhas de São Luís, se programa, se prepara, a entrada gratuita, chama todo mundo, forma a tua caravana que eu estou te esperando, Marcelene, ali direto de Portugal, beijo, meu amor, obrigada por estar juntinho conosco, que o Senhor te abençoe poderosamente, seja contigo e a sua casa hoje sempre, viu? Te amo, fica na paz do Senhor, glórias a Deus, queridos, olha só, sem demora, deixa eu trazer algo de Deus para mim e para a tua vida, enquanto a garganta não começa a falhar e também não começa a tossir. Olha só o que diz a palavra de Deus para o meu e para o teu coração, ali em Jó 42, versículo de número 12. Jó 42, 12, assim diz a palavra do Senhor. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil jumentas juntas de boi e mil jumentos. Olha só, o que eu quero que você entenda é essa primeira parte do versículo, assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E o interessante é que aqui a gente vai ver uma restituição em porção dobrada, a gente vai ver uma porção dobrada sobre a vida de Jó. Mas sabe o que que chama a atenção? O versículo que a gente acabou de fazer leitura, ele não está no primeiro capítulo. Ele também não está no décimo capítulo. E também não está no vigésimo capítulo. Este versículo que nós acabamos de fazer leitura, olha aqui, está no capítulo de número 42. No último, no último, no último capítulo do livro de Jó. Aí sabe o que é que nós vamos entender? Que há um processo aqui. Há um processo. Quando você ler o primeiro capítulo de Jó, você vai perceber que ali a situação sendo descrita é uma situação boa, é uma situação razoável. Ele é extremamente abençoado. Porém, no decorrer do processo, as coisas vão complicar. As coisas vão se tornar difíceis. Mas sabe o que que eu acho interessante? Que a história não vai acabar no meio. A história não vai acabar na vergonha. A história não vai acabar na perda. A história não vai acabar nas divisões, nas separações, não. A história, olha aqui, ela no último capítulo acaba em poção dobrada. Ei, deixa eu profetizar sobre você que está aí do outro lado. Que está ouvindo essa palavra, que está recebendo de Deus. É, deixa eu profetizar sobre você aqui neste exato momento. Ei, a história não vai acabar pelo meio, pela metade, não. Onde está a vergonha, onde está a perda, onde está as lágrimas, onde estão os apontamentos, as críticas, as humilhações. Não! A tua história vai até o final e no final tem poção dobrada. Eu quero profetizar sobre você. O final vai ser melhor do que o começo. Você está recebendo? O final vai ser melhor do que o começo. Deus trouxe pessoas até aqui. Que estava pensando, olha, parece que até as coisas começaram razoavelmente bem. No processo, complicou demais. E agora, parece que não tem mais jeito. Não é essa a descrição da tua vida? Não é essa a tua história vivida? Mas Deus está dizendo, quem disse que acabou? Quem disse que fim daí? Quem disse que a história termina assim? A história termina em poção dobrada, minha filha. A história termina em reviravolta, a história termina com festa para comemorar. A história termina, olha aqui, com um grande agir de Deus na tua história. Papai está dizendo para você. Levanta a cabeça, tu está no processo. Tu está no processo, ele é doloroso, mas ele é necessário. Olha aqui. Se Jô não tivesse passado pelo processo que ele passou, com certeza ele não teria a porção que ele teve. Se Jô não tivesse vivido tudo o que ele viveu, ele não teria recebido a honra que ele recebeu. Você está entendendo? Papai está falando para a gente aqui, tem um propósito. Tem um porquê. Tem um motivo. Aquieta o teu coração. A história não vai acabar dessa maneira, não. As coisas não ficarão dessa forma, não. Você não sei em qual capítulo da história você está. Eu não sei se você está no capítulo 1, onde as coisas ainda estão razoavelmente. Não sei se você está já no capítulo 10, onde é perda, lágrima e dor. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Capítulos novos estão vindo aí. Capítulos novos estão vindo aí para a glória de Deus. Tem capítulo novo chegando para você. E este novo capítulo está vindo, olha aqui, com uma restituição que você não tem ideia. Se você entendesse o que está por vir, você começaria a compreender por que a tua luta está tão grande. Olha aqui, se você conseguisse enxergar o que está para chegar, você compreenderia a fúria do inferno contra a tua vida. Por que a peleja está tão acirrada, a batalha está tão grande. É porque o que está vindo está vindo numa proporção, olha aqui, descomunal. Você está entendendo? O que está vindo para você está vindo numa proporção descomunal. Eu não sei qual é a tua impossibilidade agora. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Te prepara. Tem surpresa chegando da parte de Deus para a tua vida. Tem surpresa da parte de Deus chegando para a tua história. Tem gente que às vezes senta e fica lembrando dos tempos bons. Nos tempos em que havia alegria, fartura. Nos tempos em que as coisas pareciam mais fáceis. Não é? Mais alegres, mais felizes. Não é desse jeitinho, mas papai está dizendo, ei, você tem recordação de tempos bons? Então te prepara porque eles, olha aqui, nem se compararão com os tempos melhores que Deus reservou para a tua vida. Tempos bons você já viveu, mas tempos melhores você viverá. Recebe. É para você declarar. Eu recebo essa palavra, Jesus. Eu recebo essa palavra, Senhor. Tempos melhores virão. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Tempos melhores chegarão. Papai está falando assim para você. Olha aqui. Papai está dizendo assim para ti. Os capítulos estão passando. É. Eu não sei se você percebeu. Eu não sei se você atentou para isso. Mas as horas passam assim, ó. Os dias passam assim. Quando você imagina, já foi uma semana, já foi 15 dias. Tem hora que você sente e se assusta, né? Dizendo, nossa, já está tudo isso. Passou todo esse tempo. Deus está dizendo, os capítulos estão passando. Minha filha está mais perto do que longe. Está às portas. Está bem aí. Papai está dizendo. Está chegando. Por isso o inferno está acirrando a guerra contra a tua vida. Ele quer te ver, desistir e perder essa bênção. Mas você vai perseverar. Vai manter a tua fé. Vai esperar. Vai confiar. E olha aqui. O melhor você vai receber. Poção dobrada vai chegar. Uma proporção descomunal. Você vai tomar posse para a glória de Deus. E assim como Jó viveu um final melhor do que o começo. Te prepara que assim será na tua vida. O final das coisas é melhor do que o começo delas. Papai está falando para a gente aqui agora. Papai. Recebe, Thalita. Então Deus está dizendo para você. O final vai ser melhor do que o começo, minha filha. Toma posse, Jane. Deus está dizendo para você nesse exato momento. Está complicado. Teve dias melhores, né? Mas olha aqui. Um tempo novo está chegando para você. Em nome de Jesus. Recebe aí para a glória de Deus. Larissa, Deus não esqueceu as promessas que te fez, não. Tu perguntou para ele. Deus, e aquelas promessas? E aquilo que o Senhor me falou? Ele está falando. Está às portas mais perto do que longe. Persevera. Priscila, Deus te trouxe até aqui. Para dizer, eu te vejo. Eu te contemplo. E olha aqui. Promessas se cumprirão aí. Coisa que alguém olhou para você e disse que não chegaria. Vai chegar. Recebe. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Queila, o capítulo está passando, viu? E um capítulo novo está chegando aí, ó. E é Deus que está escrevendo essa história para você. Recebe em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Um tempo de porção dobrada. Chega para mim e para a tua vida. Você crê? Recebe? Toma posse? Então, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém? Olha só a minha garganta como está. Não está boa. Então, vamos orar? O Senhor já falou e eu creio que alguém recebeu. É do outro lado. Não sei se alguém foi você. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Que eu sei que tem milagre chegando para você. Em uma proporção descomunal. Porque Deus é mais, muito, 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 muito mais do que fiel. Glória a Jesus. Vamos orar. Hora daí que eu oro daqui e junto nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar. Glorificar, bem dizer o teu santo nome. Deus, neste exato momento eu quero te apresentar a cada um que aqui está. Cada família, cada casa, cada lá, cada pessoa. Meu Senhor, eu sei que às vezes parece que tempos bons é aqueles que já passaram. Mas tempos melhores é o que estão por vir. Aquilo que o Senhor nos prometeu vai chegar. Aquilo que o Senhor falou conosco vai acontecer e cabe a nós perseverarmos. Não desistirmos, não retrocedermos, não recuarmos. Eu profetizo sobre você. Eu profetizo sobre a tua casa. Eu profetizo sobre a tua família. Um novo tempo, uma nova história. Eu profetizo poção dobrada, restituição. Eu profetizo cura sobre o teu corpo, sobre a tua alma, sobre o teu espírito. Agora, em nome do Senhor Jesus, que o milagre chegue e chegue sem demora e você comemore. Entendendo? Tempos bons você já viveu. Mas tempos melhores você viverá na presença do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém, tá? Às 23 horas, horário de Brasília, eu estarei ao vivo no YouTube Natália Leandro. Então, deixa marcadinho aí. Quem não se inscreveu no YouTube Natália Leandro, se inscreva agora que eu já te espero, tá bom? Fica na paz de Cristo. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Amém?